Vem com a furacão Abra a mala e solta o som, eu solto o som Sente a pressão dos graves, dos médios Tá me provocando, me desafiando Vou fazer do jeito que a novinha quer E ela tá pedindo pra ir pro motel Pra sentir teu cheiro com sabor de mel Pra me deixar louca, ela mandou um nude Nossa, que delícia, diz o que fazer com tu Vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Tá me provocando, me desafiando Vou fazer do jeito que a novinha quer E ela tá pedindo pra ir pro motel Pra sentir teu cheiro com sabor de mel Pra me deixar louca, ela mandou um nude Nossa, que delícia, diz o que fazer com tu Vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, meu chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai no chuveiro Furacão Love, Itam, o polêmico Juntos e misturados É nóis 0849-9946-7771 Fama Produções Alô meu parceiro, já de sua servo News.net, tamo junto Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora Quem vai te faz, te faz, te faz, te faz, te faz Quem vai te faz, te faz, te faz, te faz, te faz O nome da cama, quando você se liga no sorridor Barretão, amorzinho, é de Caruaru, rapaz Mas o Brasil tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora... 08 4 9 9 9 4 6 7 7 7 1 Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando o rave, eu mando ela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safra, batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruinvinha no rabetão Dançando o review Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o copô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra chamar do swing Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra vai ser só colocadão 0849-99467771 Pra Fama Produções A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Meu amigo Gerando Carreta desmantelha Alô Jaime, sou aceivo, news.net Tamo junto A gente conversa se usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado 084999467771 Vamos a produção Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade eu queria voltar Calma Te juro meu amor eu sei que vou te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim você que já vai passar Mas eu Negra eu te quero eu te quero e me desespero Eu vou acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo Por favor volta pra mim Meu parceiro já Você não Você não larga tudo e corre pra mim E dessa Essa vez eu sei que vamos ser feliz Eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero e me desespero Eu vou acabar Eu vou acabar dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo Em nome da fama produções Tem gente que é mais forte que homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Ninguém tem dó de super recaída Paredão, amorzinho, Antônio, filho de vulgações E golfe, playboyzinho Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Ninguém tem dó de super recaída 0849-9946-7771 Quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve ninguém, não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gostar Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, hein Então gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão Se envolve ninguém, não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gostar Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, hein Então gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Tanou Filho de Vulgações Reclama até no que eu não fiz E até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher mais pop do Brasil Chama no swing, vem Ela pode ser bruta, ela pode ser prata Mas eu não lavo a minha dona encranca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser prata Mas eu não lavo a minha dona encranca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser prata Mas eu não lavo a minha dona encranca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser prata Mas eu não lavo a minha dona encranca por nada A tua no jogo é pedona Pega da que eu não fiz Reclama até com F na toalha bolhada Mas quando eu chorei foi ela que enxugou minhas lágrimas Eu diga o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu tô na DP, ela me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz E até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher mais pop do Brasil Novamente pra lá e pra cá É só balançar, vai Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não lavo a minha dona encranca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não lavo a minha dona encranca por nada Paredão de tsunami Defama Produções Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pro teu juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Se vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Segurei sozinho a bordo do nosso fim Virei o moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pego a doutrada Vinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Por você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra voltar no seu lugar 084-999-467-771 Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com a moça da flor Eu tenho certeza, vai ser de primeira Se a gente ficar em menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou vencer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou vencer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Toda a sua mão Vai escolher amanhã ser na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza, vai ser de primeira Se a gente ficar em menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou vencer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou vencer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Toda a sua mão Vai escolher amanhã ser na farra ou no meu colchão Toda a sua mão Vai escolher amanhã ser na farra ou no meu colchão Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mongoba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mongoba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Ei, ei, ei A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mongoba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mongoba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Ai, ai, ai Atualizando o repertório Vem com a furacão, menina Em nome da fama, produções Ele quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em minha sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colhei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser frego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser frego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tá doendo Bugi do cavaco, o alagone estarado Acervo nos pontos.net Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colhei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser frego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser frego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tá doendo 08-499-946-7771 Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Medo marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Da risada, da cara, de quem desmerece Olha só o menor hoje de poste Abra a janela pro vento bater O que for de ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for de ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como diziam os racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo E aí menor Vai buscar o que é seu Porque o que é seu só você pode conquistar Nunca deixe de sonhar Furacão novamente Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Que será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Que será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz O sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meio com macha vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Da risada, da cara de quem desmerece Olha só o menor hoje de poche Abra a janela pro vento bater O que for de ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for de ruim Deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma, aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma Toma de frente, toma, toma de volta, toma Toma, 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 toma de frente, toma, toma de costa, toma Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma De frente, toma, toma de volta, toma Toma, 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 toma de frente, toma, toma de costas, toma Oh, 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 oh Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma de frente, toma, toma de volta, toma Hô, 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 toma, 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 Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô loucão no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô loucão no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Quero voar pra pedir, tô com o sol na dor de base Porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar, porque a minha maconha A gente tá com a cedo, só tá te esperando Eu vou na caioa, aula pra te dar um cheiro E depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe, a matéria é certa E como fora, de que eu enlouquei Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô loucão no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chama de meu bem Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô loucão no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Quero um amor contigo, só nós dois de base Porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar Porque a minha maconha junto com a seda Só tá te esperando Eu vou na caioa, aula pra te dar um cheiro E depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe, a matéria é certa E como fora, de que eu enlouquei Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô loucão no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô loucão no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Rebola, rebola, rebola vai Vai, trava, vai, trava, vai, trava, vai Vai, quica, vai, quica, vai, quica, vai Mostra a mulher Vai, rabetão, rabetão, vai, vai, rabetão Vai, rabetão, rabetão, rabetão Vai, vai, rabetão, rabetuda Vai, rabetão, rabetão, vai, vai, rabetão Eu já falei que esse beat é viciante Essa menina ela gosta de mexer Tá provocando o seu ex a todo instante Vai rapetão, rapetão Vai rapetão, vai rapetão Rapetão, vai e vai rapetão Rapetuda, vai rapetão Rapetão, vai e vai rapetão Vai rapetão, vai rapetão Rapetão, vai e vai rapetão Rapetuda Em nome da fama, produções Chamados ou sorrindo é Lugido, cavaco O alá do alá estourado É bola, é bola, é bola Vai, vai trava, vai trava, vai trava, vai Vai quica, vai quica, vai quica, vai Mostra a mulher Vai rapetão, rapetão Vai rapetão, vai e vai rapetão Vai rapetão, rapetão Vai, vai rapetão Rapetuda Vai rapetão, rapetão Vai, vai rapetão Vai rapetão, vai rapetão Rapetão, vai e vai rapetão Rapetuda Eu já falei que esse beat é viciante Essa menina, ela gosta de mexer Tá provocando o seu ex a todo instante Fazendo gera e ela perde só pra mim Vai rapetão, rapetão Vai, vai rapetão Vai rapetão Vai rapetão Rapetão, vai e vai rapetão Rapetuda Vai rapetão Rapetão Vai, vai rapetão Vai rapetão Vai rapetão Rapetão Vai, vai rapetão Rapetuda DJ Piu Piu de També Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Presença da mídia Abre a porteira da fazenda E eu voei tão alto feito um gavião Tô apaixonado Tava lá só de passagem 0849-994-67771 Da fama produções A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas no final é sempre igual Mas no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Mas no final é sempre igual E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Era pra terminar Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Este seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima a variar Já, já, já eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de boa O outro briga E sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor Pega fogo Da Bahia Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Pega fogo 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 Pega fogo